Balanço de Delacruz, bola longa, surge ali o corte de Andrés Salazar, ainda muita luta pela posse de bola, mas ganha Salazar ali no meio com Cuero, Cuerta, um jogo de ter que ir para qualquer um dos lados. Agora jogada aqui no corredor esquerdo, Eric é no cruzamento, o falha ali Janssen Cuero, o acabeceamento e depois Salazar. Acaba a recuperação de Medina, a deixar aqui para Patrick Sondelgado, abre para Cuero, já está no interior da grande área, o ponto da balança, Cuero, virá aqui o cruzamento, sai no entanto demasiado largo e também com demasiada altura, Eric é. E depois o Alamina descochou de qualquer maneira, novamente Cuerta, agora aqui o passo acabou por complicar muita vida a Cuerta, Cuero, muito focado, surge ali depois o... A colocar a bola em zona central, avança agora Davis Bautista, passa aqui para Cuero, bom toque calcanhar, pois Patrick Sondelgado, tem ali Alan Minda, ui, bom pormenor aqui, Minda, vai num para um com Mina. Ficou ali tão perto, mas tão perto de ser expulso e agora o remato sai ao lado, cá está. Passa, seria interessante, ainda resulta, com Cuero a ganhar a bola, não libertou para lá direito e ficou sem a bola. Depois cai ali, na posse, a equipa colombiana e falta também aqui, Durice. Grande tempo de salto ali do Fernando Alvarez, mas depois o Jacinto Cuero vai afastar. Tenta sair do Equador, cá está o ponto da balança, Cuero, já a subir no terreno, com alguma sorte consegue aqui ainda manter a posse de bola. Entrega bem no lado direito, Minda, vai aqui num para um, tenta passar, ou no lado direito. E aqui a bola acaba por sobrar a tensão a este lance, o remato da Patrick Sondelgado com a bola. Esperto-se ali, no meio dos Rodriguinhos, e avança-se a essa coturiana, bem aqui Cuero, passa para a zona central, estica-se. Agora aqui a Cuero, está na grande área, pode ir para o remato, e a defesa, ainda há insistência com a finalização. O Carabalho e o Zuleta, acho que o Cabezas é melhor para aquilo que a Colômbia quer e precisa. Curiosamente, bola para a área, corta ali de mantilha. Ali a fazer umas quantas maldadas, mas depois, cruzamente, para a terra de ninguém.